Onde eu não vou te jogar, não vou nada de sofrer E vou perder! É a luz que joga fora Aos foquinhos, você e meus outros Eu sou pra você E a luz que joga fora Aos filhos, você e meus outros Onde eu vou te jogar, não vou nada de sofrer Eu te juro que vou Eu vou fazer a luz que joga fora Me iludir É a luz que joga fora